Opa! Mas bagulizada! Olha o que acabou de chegar aqui, como diz o pessoal de academia, já tá pago! É o novo kit de carro controlado por ESP32. É um carro robô com diversos recursos. E chegou, pessoal! Veio bem rápido, afinal eu peguei o frete luxo, né? Mais rápido que tinha. Chegou bem rápido mesmo. Todo o desembargo, aduaneiro, tudo certinho. E agora a gente vai conhecer junto esse carro aqui, esse veículo robô com diversos acessórios. Confesso que eu realmente tô ansioso pra conhecer o material, então já vim aqui rapidinho pra gravar esse vídeo pra gente ver juntos. Vou postar logo, logo aqui pra todo mundo no canal. Então vamos aqui pra minha mesa pra gente abrir e ver o que veio dentro da caixa. Vem comigo! O pacote já foi tudo estropiado e aberto pelo pessoal da receita. Vamos ver se eu acho aqui a veia, o local onde a caixa estava fechado. Pra gente conferir logo o desembalamento. Espero que eles não tenham quebrado nada. Rapaz, a caixa lá é grande. O princípio tá bem reforçado. Temos uma caixa, outra caixa. A caixa principal. E mais uma caixa. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês sobre isso aqui é que isso aqui são os pacotes, os packs de expansão. Vou liberar a mesa aqui. Então, esse aqui é o kit principal. O kit da Acebot QD01. Esse aqui é o kit básico. Que vem com esse nosso carro. Tração nas quatro rodas. Com rodas do tipo Mecanon. Ele serve pra aqueles projetos clássicos de seguidor de linha. Desvio de obstáculo. Muito legal também que eu vou mostrar mais adiante. Controle por infravermelho, pela web ou por um app. Quem já acompanha aqui o canal, já viu outros vídeos de review de outro kit que eu comprei dessa mesma marca. E o aplicativo deles é muito interessante. E ele vai funcionar também pra esse carrinho aqui. E ele é controlado, então, por um ESP32. Vocês podem ver aqui que o pessoal já fez o trabalho de rasgar os plásticos aqui. Então, já dá pra ver o que tem aqui dentro, né? O que mexeram. O papel aqui. Uma cartinha. Muito bom. Aqui tem a lista de itens que acompanha esse pacote. É uma história nova, com personagens novos, que a gente tem que cumprir algumas missões. E olha só a quantidade de peças que tem aqui na nossa caixa. Temos um módulo infravermelho. Olha a qualidade dessas placas, desses módulos, pessoal. Esse acabamento aqui, ó. Esse silk é muito legal. Esses contatos em dourado também, que ajuda a dar uma durabilidade muito maior. Módulo LED azul. Módulo Buser pra som, pra gente fazer a sonorização. Não podia faltar o módulo sonar, ultrassônico, HC-CR04, mas aqui a fabricação deles também. Aqui um módulo seguidor de linha, com três sensores de refletância. Essa quantidade aqui de sensores infravermelhos torna ele muito mais preciso, e por isso muito mais recomendado para desafios e competições. Outro módulo LED azul. O módulo de controle remoto, pra gente fazer o controle por infravermelho. Eu tenho aqui um monte de pinos e parafusos, pra fazer a montagem da estrutura. Aqui eu tenho as chaves, que são clássicas desse kit, pra também fazer as montagens. Cabos, jumper, do tipo premium. Aqui são do tipo FF, já vêm prontos pra conexão. Aqui eu tenho então a placa de expansão, pra conectar tudo isso. Não precisar ficar usando protoboard. Vamos dar uma olhada aqui, gente. Eu gosto muito de placas de expansão. Olha só, driver de controle dos motores. Aqui já tem os sockets, já tem o sistema de controle de tensão também. Tudo na mesma placa. E ela é conectada, é uma shield, pra colocar num Arduino tipo Uno. Mas esse aqui, ele é um adaptado. Na verdade ele é um ESP, um ESP32, com a carcaça de um Arduino Uno. E olha só que lindeza essa placa, gente. Olha a qualidade do silk, do acabamento, das soldas, soldas brilhantes. A conexão é USB tipo C. E aqui o nosso poderoso ESP32. Já com também bastante pinos aqui pra fazer conexão, sem precisar de protoboard. Mas no nosso caso, a gente vai ainda facilitar. Vai ter todo o sistema de potência dos motores aqui em cima. E, de novo, só conectar aqui os sensores e tudo que precisa. Tô doido pra ver isso aqui programado, funcionando. Aqui tem um cartão, algumas instruções, como encontrar e fazer download do material dos tutoriais. Eu tenho aqui um servo do tipo micro servo 9G. O cabo USB tipo C, pra gente fazer e carregar o código e também a alimentação base. Um pack de baterias. Duas vezes 18650. Olha que legal. Já tem o soquete, na verdade, o suporte aqui, né? Com uma chave liga-desliga. Gostei disso. Aqui as famosas rodas omnidirecionais. Vamos lá. Tiramos uma pra nós ver. Olha só, um plástico resistente, brilhante. E emborrachado, que é uma borracha. Bonitas rodas, gostei. Temos aqui alguns suportes de alumínio torneado, reforçado. Os quatro motores do tipo TT, pra dar torque e controle das nossas rodas. Olha só que legal. Já mandaram um rolo de fita isolante, pra gente fazer a marcação das pistas. Aqui eu tenho um suporte em acrílico moldado, olha só. Tá aqui com esse plásticozinho, pra fazer a proteção e não arranhar. Pra gente fazer o sistema de sonar com o servo motor. E aqui, gente, olha só. Tem algumas fitas de amarração. Alguns suportes. Ah, esses aqui são os conectores pra adaptar o motor TT com as rodas omnidirecionais. E aqui eu tenho o chassi. Já consigo ver que ele é feito em acrílico. É plástico. Corte a laser. Ah, e tá com a proteção também, ó. Eu vou fazer um overview rápido sobre os acessórios que eu peguei junto. Sem julgamentos, mas vou começar por esse menor pack de expansão aqui. E o que que tem aqui dentro? Algumas estruturas, também de acrílico. Alguns parafusos, porcas. Mais algumas abraçadeiras. O conector do sistema. E olha só. Eu tenho aqui uma SP-CAM. Então o nosso carro robô, ele tem uma câmera Wi-Fi. Então esse é o primeiro upgrade que eu peguei junto. E a gente vai ver isso funcionando logo, logo. Aguardem, continuem seguindo aqui no canal. Se inscrevam e deixem um like. O próximo upgrade é o QD04. Todos eles têm um número, tá? Eu esqueci de falar da SP-CAM. Ele é o QD02. Então o primeiro upgrade é a câmera. Esse aqui é o quarto. Esse aqui seria o quinto. Tem outros, tá, gente? Mas eu não consegui pegar dessa vez questões orçamentárias, né? Mas existem outros de expansão. Vamos ver o quarto? Tan, 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 tan. Olha só. Esse upgrade são esteiras. Colocar o modo esteira no nosso carro robô. É plástico, mas eu tô observando aqui. Bem legal. Tem uma certa resistência. É rígido. Aqui as polias. E olha só isso, gente. Aqui são as esteiras. Também são em plástico, né? Não tem borracha aqui. Mas isso é uma coisa que se resolve. Pra tração em terreno não liso, deve resolver muito bem. E aqui o kit de expansão QD05, ele na verdade é uma parte bem interessante. Eu não sei se vou conseguir mostrar pra vocês tão cedo aqui no canal. E pra que serve isso? Pra gente colocar alguns tipos de mecanismo tipo braço em cima do nosso carro robô. Como eles são uma estrutura um pouco mais pesada, envolve braços e outros mecanismos, a gente usa esse servo aqui do tipo MG995 PowerTrop. E aqui que vem uma parte chata, tá? Um dos mecanismos de expansão que eles têm no kit é justamente um sistema de tiro. Então é um cannon, né? É um canhão pra gente fazer tiro. Inclusive aqui tá o óculos de proteção, que ele vem junto. Dessa vez, gente, eu não dei sorte porque eu tinha que fazer uma papelada lá e não tinha agora, nesse momento, condições de fazer essa papelada pra poder importar esse tipo de brinquedo. Mas eu já tenho parte dele aqui, eu vou dar um jeito no futuro. Conto com as orações de vocês pra que eu consiga trazer mais adiante. Além de trazer outros acessórios que tem aqui nesse kit. Então, que recurso será que ele tem? Onde ele vive? Do que ele se alimenta? É isso que veremos aqui e agora no Aplicar Repórter. Vem comigo! Aplicar Repórter. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. E então, o que você achou do carrinho? Agora é aquele momento de a gente conversar um pouco e você talvez me dá alguma sugestão do que posso colocar nos próximos vídeos. No vídeo que vai lá seguir, eu falarei sobre seguidor de linha, desvio de obstáculos e os upgrades, um pouco mais sobre os upgrades dele. Eu gostei bastante dessa ideia que eles têm de programação agora também em blocos. Antes era só por linhas de código, que nem os arduinos tradicionais. Então, eu vou querer explorar um pouco mais isso e mostrar nos próximos vídeos aqui da série do Kit Smart Car. Lembrando que se você assinar o nosso clube de membros, que inclusive é bem baratinho, é menos de R$3,00 por mês, você tem acesso antecipado ao vídeo antes dele ficar público. Além da gente ter um espacinho ali reservado só para os assinantes, onde a gente pode trocar diversas ideias. Mas enquanto o próximo vídeo não sai, dá uma olhada no vídeo do Kit Smart IoT, que eu deixei aqui do lado, e também numa playlist especial que eu preparei especialmente para você. Clique em algum deles aqui para a gente continuar aprendendo juntos, e eu te vejo então no próximo vídeo. Até mais!